Olá, olá e bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje vou mostrar-te os meus terminados de higiene pessoal. Hoje quero partilhar contigo os meus terminados de higiene pessoal, que são na sua maioria, são quase todos produtos de tratamento de rosto, porque a verdade é que eu comprei os mais ou menos todos na mesma altura, portanto, eles também foram acabando quase todos na mesma altura, sensivelmente. Eu, até há pouco tempo, utilizava a linha quase toda da Cien, da marca do Lidl, porque eram produtos de qualidade e que têm um preço bastante simpático. No entanto, quando os meus produtos estavam quase a acabar, eu gosto sempre de comprar com alguma antecedência, os produtos de rosto desapareceram das prateleiras aqui da zona. Não sei se aconteceu o mesmo nos supermercados onde moras. E então, fui procurar uma alternativa, estou agora a utilizar outra marca que se compra online, que é a Inkey List, e por enquanto estou satisfeita. Um dia destes faço um vídeo sobre os produtos e qual é que é a minha rotina, mas, então, vou-te mostrar hoje os da Cien. Vou começar por-te mostrar um que continuo a utilizar, mesmo agora com a Inkey List, eu continuo a utilizar, que é este leite de limpeza suave. Este continuou nas prateleiras do supermercado, não desapareceu. E então, é este leite de limpeza. E eu o utilizo para limpar a pele à noite. Eu, de manhã, utilizo um gel também da marca do Lidl, que eu acho que de manhã faz mais sentido dar a cara para nós acordarmos. O gel realmente faz mais sentido, mas à noite acho que este leite é eficaz. E é muito suave. Eu gosto muito tanto do cheiro como depois da pele, como fica. Passo o leite e depois o disco desmaquilhante, que no meu caso não é propriamente para tirar a maquilhagem, mas sim para tirar a sujidade. E eu gosto bastante do efeito. Diz aqui que esta embalagem diz que é para todos os tipos de pele, que tem extrato de flor de lótus e óleo de caroço de pêssego. A embalagem é de 250 ml, mas dura bastante tempo. E já comprei novamente e já é um habitual meu. E a seguir, à limpeza da pele, eu utilizava este sérum anti-rugas. Este é da linha, digamos que mais madura, mais acima, que é o Cian Gold e diz que tem 1% de ouro. É um pouco mais caro do que os restantes cremes que eu utilizava, mas eu acho que vale bastante a pena. Este tem um efeito lifting e a verdade é que eu sentia a pele bastante mais fresca, bastante hidratada. Utilizava tanto de manhã como à noite e gostava muito do efeito. Depois tenho, então, a embalagem do creme de dia. Este diz que é para pele sensível, que é anti-rugas e tem Q10. Além do Q10, tem também ácido hilerónico. Eu sentia um efeito agradável na pele. Era fácil de espalhar, a textura era bastante agradável. E estava satisfeita com o efeito com que a minha pele ficava. Para a noite, eu utilizava, então, o creme anti-rugas da linha também Q10, para peles sensíveis, que, além de Q10, tem o ácido hilerónico, tal como o de dia, e também tem o de vitamina E. Neste caso, nota-se aqui uma grande diferença entre o creme de dia e o creme de noite, e que é suposto ser assim. O creme de noite é bastante mais denso, a textura é até um pouco mais difícil de espalhar, mas não é desagradável. Consegue-se espalhar bem. E eu acho que fazia bem a função dele. Era bastante eficaz, tal como era o de dia. De seguida, aqui como terminado, também tenho este anti-rugas, de contorno dos olhos, que também tem ácido hilerónico, também tem Q10 e que também diz que tem vitamina E, e que diz que é para peles exigentes. Eu acho que de todos os produtos do Lidl, em relação ao rosto, este talvez fosse o que eu gostava menos, porque quando são, digamos, produtos aqui para esta zona do contorno dos olhos, eu pelo menos espero que seja alguma coisa assim mais fresca, ou que deixe assim um efeito fresco, e este eu não estava assim grande diferença. Colocava, não todos os dias, mas não achava assim que fosse propriamente muito eficaz, ou que eu visse assim uma grande diferença na pele. De há algum tempo a esta parte, eu comecei a utilizar protetor solar, não apenas no verão, mas durante todo o ano. Habituei-me a que o protetor solar fizesse parte da minha rotina de cuidados do rosto. E então, tenho aqui este Eucerin, que entretanto, a embalagem já acabou, e eu já voltei a comprar outra. Este diz que é anti-idade, a proteção é elevada, é 50, e diz que ajuda a prevenir o fotoenvelhecimento, e que reduz as rugas, além de que não tem perfume. Eu, como disse, já voltei a comprar, portanto, é sinal de que realmente gostei dele. Gosto porque é fácil de colocarmos na pele, mesmo depois de já termos colocado o creme de dia. Consegue-se passar facilmente, além de que não noto que a pele tenha ficado vermelha, e a verdade é que eu, apesar de ir cedo fazer as minhas corridas, apanho bastante sol, mesmo indo com o boné, é sempre uma altura em que o sol atinge mais o rosto, e não noto que fique vermelha, não noto escaldão nenhum, acho que realmente que protege, que é bastante eficaz. Tenho ainda, para te mostrar, outro protetor solar. Este é da marca Dolido. Este diz que é um creme solar matificante, que é um efeito anti-brilho, e que é para uma pele suave e macia. É também fator 50, e eu utilizo os protetores solares do Lidl já há algum tempo, e com alguma frequência. Todos os verões compro protetores solares da marca do Lidl. No entanto, não fiquei propriamente muito convencida em relação a este. Não que não sentisse a pele protegida, mas é um pouco mais difícil de espalhar do que, por exemplo, é o da Eucerin. E não vou dizer que não é eficaz, ou seja, o que ele tem que fazer é proteger a pele, mas não me parece uma experiência tão agradável como é com a do Eucerin. Portanto, eu nem sequer acabei propriamente a embalagem, ainda está mais ou menos a meio, mas ele já é do ano passado. Não é bem um terminado, é um semi-terminado este. Deixemos agora os produtos de rosto de lado. Vou mostrar-te produtos para o cabelo. Neste caso, o shampoo. Este é da 3M. É o Repara e Fortalece. A embalagem é de 400 ml. Diz que tem biotina e que tem um complexo Pro Bond. Além disso, diz que repara 7 danos, ou sim, 7 danos em apenas uma utilização. Eu costumo utilizar shampoos para cabelos encracolados, mas houve uma altura em que eu achei que o cabelo estava um pouco mais seco e que precisava de outro tipo de tratamento. Então, procurei e encontrei este, que eu gosto bastante dos shampoos da 3M. Se calhar, se eu tivesse visto que o cabelo estava mesmo, ou muito mais fraco, ou muito mais seco, teria optado por outro tipo de shampoos, mas acho que este fez o efeito que era necessário. Entretanto, este era o último shampoo líquido que eu tinha. Consegui acabar com eles todos e agora sim já estou a utilizar os shampoos sólidos da marca do livro. Em complemento ao shampoos da 3M, tenho aqui também, como terminado, o amaciador que comprei na mesma altura. Este é também repara e fortalece e diz também que repara os tais 7 danos em apenas uma utilização. E acho que complementou bastante bem o shampoos, acho que o cabelo ficou melhor do que estava, estava a precisar realmente de um tratamento um pouco mais forte e resultou bastante. Ora, agora tenho um gel de banho que terminou. Este é da Natural Honey, é o Pure Micellar e a embalagem é de 750 ml. Eu, se não me engano, no outro vídeo de terminados de higiene pessoal, já tinha mostrado um gel de banho da Natural Honey. É a marca que eu costumo comprar. Gosto do gel de banho em si, mas também consigo encontrá-lo muitas vezes em promoção, além de que as embalagens são sempre bastante grandes. E esta nem sequer é a que é a maior. Este Pure Micellar é dos meus preferidos. Eu gosto muito de cheiro a coco, mas este Pure Micellar é realmente muito agradável. O cheirinho, a fragrância é mesmo muito, muito agradável. Além de que diz que protege e respeita o pH. Não tem sabão. É 95% de origem natural. E tem bambu, que também diz que é de origem natural. Este é um a repetir sempre que eu o encontrar nos supermercados em promoção. E por fim, tenho para te mostrar dois desodorizantes. Os dois da Sanex. Este é zero. É 0% alumínio e 0% álcool. E é para peles sensíveis. Diz que tem uma proteção de 24 horas e que não é alergénico. Eu dei-me bastante bem com ele. Em termos de fragrância, eu gosto tanto desta como depois do outro que eu tenho aqui para te mostrar. E acho que é bastante eficaz. E eu vou comprando. Ou compro este da marca da Sanex ou então compro da Nivea. Gosto dos dois. Acho que estão assim mais ou menos no mesmo patamar. E por fim, tenho aqui então este desodorizante da Sanex. É o pH Balance. Que diz que dura de 24 horas e que é antitranspirante e que restaura o pH natural. Além disso, é invisível. Ou seja, não mancha a roupa. Não deixa aquelas manchas. Ou pelo menos diz que não deixa aquelas roupas. Aquelas manchas desagradáveis que às vezes as roupas ficam por causa dos desodorizantes. Tanto em termos de cheiro. Como em termos de eficácia e de anular maus odores, eu acho que é bastante eficaz. Tanto este como o anterior são bastante bons. E é um a repetir sempre que eu o encontrar. Estes foram os meus terminados de higiene pessoal. Espero que tenhas gostado do vídeo. E se sim, não te esqueças. Faz um like. Deixa um comentário para eu saber a tua opinião. E se ainda não o fizeste, subscreve o canal e carrega na campainha para ativares todas as notificações. E seres a primeira a saber quando sai um novo vídeo. Obrigada pela tua companhia e até à próxima. Beijinhos!